O financiamento, eu acho que a doença não deixa de ser negligenciada, porque as negligenciadas, elas não têm recursos como deveriam ter. Por isso é que são negligenciadas. Nossa, o paciente zero, ele é importante para você saber de onde veio, como que ela é transmitida, o que causa, porque só dessa maneira você vai conseguir definir intervenções.